Por que o mundo vive na tristeza? E precisa estar atrás dessas falsas alegrias? Porque tem coração ferido e machucado Porque está acostumando o seu coração com o pecado Está se acostumando com a mentira, com o ódio, com o egoísmo E por isso as pessoas são tristes Por isso as pessoas precisam de tanto antidepressivos Porque as pessoas na verdade não se suportam mais Por que as pessoas precisam fugir com a droga, com o antidepressivo, com o álcool Porque elas não tem coragem de olhar no espelho Porque elas não se enxergam mais imagens e semelhanças de Deus Porque na verdade estão sendo imagens e semelhanças do encardido Porque encardiram a vida, sujaram a vida Enraizaram a tristeza no coração Há um vazio profundo E esse vazio não pode ser preenchido por nada Nem por ninguém que esteja fora de você Nada nem ninguém Nunca O único que pode preencher nossos vazios É aquele que entra no profundo É aquele que nos arranca do poder das trevas E nos introduz no reino do seu filho O filho nos introduz no reino do pai O pai nos introduz no reino do filho O pai e o filho nos introduzem no reino do Espírito Santo Aonde nós passamos a experimentar os frutos do Espírito O pai e o seu filho me transforma a vida